Será que foi lá no reestream? Ah, que dá como se eu estivesse streamando ainda, que doideira é essa? Ah, voltou. Mano, isso aí foi da Twitch. Até eu anotei e falei, ué, o que aconteceu aqui? Caiu essa porra? Caiu não, foi a Twitch mesmo que resolveu, sei lá. De veneto é simplesmente falar foda-se, tá ligado? Twitch sendo Twitch. Não sei se no YouTube também caiu. Ou é a reestream, né, na verdade. Porque o servidor tá indo na reestream. Foi a única resposta que eu dei errada pra ele. Esse 35% tá trolando, hein? Mas vamos lá. Tá funcionando normal agora. Não entendeu o que aconteceu. Sei lá. Espero que não tenha caído no YouTube e voltado em outra live, porque o reestream tá falando que tá de boa, né? Então, creio eu que esteja tudo tranquilo. Foi só uma queda de conexão, talvez, com os servidores da Twitch. Coisa rápida. Porque nem queda de frame deu aqui, tá ligado? Nem avisou que caiu o frame. Então, tá normal. Então, beleza. Eu até pensei em liberar chat depois que eu zerei a primeira vez aqui, mas... Não tô muito confiante. Não tô muito confiante. Não, acho que eu não vou liberar, não. Vou liberar só quando eu terminar as rotas, mesmo. Pô, Agumon, fica aí, mesmo. Fica aí, mesmo. Por que que eu tô upando o Lopimon? Porque eu sou um cara legal e eu sei que esse level vai acumular para as próximas runs. Para o McLaunch descer mais fácil. Caralho, viu? Pô, Agumon, tá me sacaneando, hein? Já começou a segunda run? Já, Pedro. Já tô. Terminei a Harmony. Tô na segunda agora. Tô na ira agora. Ou Colérico. É que Colérico eu acho muito feio o nome. Aí eu prefiro chamar de ira. Que é basicamente a mesma merda. E aí eu prefiro chamar de ira. Tá. Tchau, tchau. Tchau. E aí Ah, eu errei esse Verdade, esse eu tinha errado mesmo Ah Obrigado, Agomão Obrigado Facilitou a minha vida agora Agora é só fumar as Beardramon Agora tá tudo certo O que você achou do game depois de ter gerado uma vez? Mano, interessante Tipo, é legal porque o jogo é inteligente o bastante Pra te dar um final E te deixar bem claro Tem mais do que o que esse final te mostrou Joga de novo, tá ligado? É muito bacana quando um final termina assim Porque você tem a sensação de um final Que não é exatamente um final, tá ligado? Mas é bem satisfatório O final da Harmony eu gostei Foi um final bacana sim Foi um final show Ah lá, é o Ciclone mesmo Bora pra ele Ah, eu não preciso capturar um Ciclone, né? Opa Nenhum Megadra Maravilha Nenhum Ciclone E nenhum Megadra Ickze Aí como ele vira só Machinedra Eu não preciso treinar ele Engraçado ter um Um Megadramon level 7 É isso aí Com isso eu já abri dois que eu não tinha 97 agora Por esse Agumon Já ajudou de veras Já Ah, então eu acho que esse aqui já é Mega, hein? Olha lá, o Megadra tá ali, né? Eu acho que aquele ali já é Mega já, mano Mano, ficou faltando Um fucking... Não, dois Ultimates O Duel Beal também não peguei Ficou faltando dois fucking Ultimates agora Just two Ultimates Mega falta uma quantia considerável Champion tá faltando o Kiwi Esse aqui Que eu sei quem é A maioria deve saber quem é também Esse aqui eu não lembro quem que é Ah não, eu sei quem que é sim, viado Eu sei quem que é sim Erro meu É porque ele não apareceu no mapa mesmo Mas eu sei quem é Tem três aqui Tá ligado? Agora eu sei quem que é E o Kabuterimon que realmente eu não virei por evolução E o Garurumon São cinco champions faltando A porra do Gabumon E aí GG o resto Faltam 20 bichos É, tá aí bem de boa Pra completar a biblioteca Salvar aqui que eu peguei o bichinho Bom, só segue né Bora pra cá Não vamos perder tempo com nada Já vamos direto pro corredor Já vamos direto pro corredor pra não Você tá falando de qual? Mas pra mim eu tô de boa Eu vou focando em pegar os bichos À medida que eu for encontrando eles mesmo É que eu sei que tem rota Que vai diminuir muito a porcentagem Por exemplo Eu não tinha achado Agumon velho Na minha primeira run Essa eu achei de primeira na sombra Tá ligado? Eu não tinha achado Agumon Nas minhas runs Anteriores Mas nem com res Eu tinha achado Agora eu achei Bora lá Betamontoscommon Beleza Nossa, eu tenho duas listas de bichos já Completa né No caso Tem 40 bichos Isso que não tá a PT completa né Quando tiver vai ter mais Lop Belze Galante Rosemon Drakmon E o Bunch Sting Bunch Sting É, eu tô ligado É que agora vai ser mais a parte Da entrada, né Depois que eu entrar Vai ser mais diálogo Aí pulando tudo aquilo Que é a parte do Gijimon explicando as coisas E tudo mais Vai rapidão, tá ligado Termina um pouco antes das 6 ainda Um morreu Acho que aqui eu consigo acertar todos, não Que nada, a escada fode o rolê, né O problema de bicho que ataca em linha é esse Dependendo do cenário Ele fica bem cagado Pra usar E aí O problema de bicho, eu tenho que esperar E aí E aí Ero Autos mag É esse coelho no meio É um coelho perdido no meio dos bruto Então um coelho perdido No meio dos brutamonte Doikai 200 seco Não Bônus Bônus tu não recebe nada Tá ligado? A única coisa que difere É isso aqui Calma aí que eu vou ter que sair daqui mesmo É que você carrega tudo Obviamente que você tem E isso aqui que difere Cadê? Olha lá Essa lembrança de Mugen Tá vendo? Tem essa lembrança aqui Que é meio que a gente Pega né Entre o espaço e o tempo A gente abre ela E enfrenta uns bichos Diferente Eles são bem mais bonados E eu acho que o objetivo dessas lutas Além de ser um desafio maior É pra você colecionar os bichos Que você ainda não tem Porque são bem variáveis Tá ligado? Tipo são Certeza que não? Não dá? Eu não testei Então se eu não puder capturar Desculpa Que eu não tinha testado Mas eu sei que são batalhas Bem mais complicadas Que os bichos Vêm bem bonados É tipo um desafio né A Maria falou que ela fez tudo São 20 lutas 30? 30? Então eu errei É 30 lutas A Maria falou que ela fez tudo 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 Aqui não parece que vai ter luta não, eu falei, é um outro cristal Gosto já estaria impaciente Calma, aqui é o ultimo corredor Pronto, chegamos Aí a mil aparece, blá blá blá, blá 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 Não quero ir pra casa, pó no teu cu Puxa a alavanca e derruba a nós Ah é, dá pra salvar o rio na rota da ira? Então, a questão é a seguinte Quando, aqui eu não quero dar spoiler Mas tipo, fica bem declarado que o rio sobreviver É muito crucial pra você tentar salvar todo mundo Logo se você faz o rio sobreviver Tu meio que sai das rotas e começa a caminhar pra rota verdadeira Vamos dizer assim Então se eu quero fazer as outras rotas Não posso salvar o rio, entendeu? Eu tenho que deixar ele morrer Reprender Não exatamente A real é que a rota verdadeira Ela não é linkada, de fato A nenhum dos Nenhum dos karmas, tá ligado? O karma é associado mais às escolhas Mas a rota verdadeira em si Ela não tem uma associação direta A nenhum dos karmas Miu, para de aprontar e maltratar o Kaito Ele ficou morto de preocupação com você Ah Você parece o meu irmão falando Eu odeio isso Ei, a gente é mais velho que você Nosso dever é proteger, cuidar e guiar você Ah, cala a boca Só fica quieto Eu odeio todo mundo que fala como meu irmão Ela odeia até quem se parece comigo Você gosta mesmo da Miu, não é? Não tá adiantando Pelo contrário Só tá piorando as coisas E aí ela joga nós no buraco Sim É porque agora eu tô fazendo a rota da ira, né? Então os diálogos da ira é diferente Onde eu não peguei diálogo da ira Vai ser diferente Pensei que fosse aqui Mas esse troço nem se mexeu com o meu soco Caralho Sua mão não dói quando você bate assim em pedra? Ah, não se preocupa com isso Minhas mãos são fortes É, deu pra notar Mas você tá sangrando Deve tá doendo bastante Tem razão A gente precisa cuidar dessa mão agora mesmo Só não sei como fazer É melhor chamar oi Já falei que tá tudo bem Se você falar pra oi Ela vai criar casa Não fala pra ninguém, tá? É, aposto que ela ia te dar uma baita bronca Provavelmente gritar que você é descuidado Caralho, Kaito Calma aí, mano É, não puxa uma treta com o Kaito Gijimon Valeu Achar nosso caminho Bom, agora que saímos da cela A gente pode procurar a saída sozinho Quer dizer que você não confia nesse cara? Não, mas é que isso deve ser a coisa mais segura a se fazer Porque você não confia nele É mesmo, apesar dele ter soltado a gente Pera, porque tá todo mundo me atacando do nada É porque essa rota A gente é meio estúpido tem hora Vai lá, mano Valeu, Pedro Até mais Fiquem à vontade pra encontrar o caminho se quiserem Mas esse lugar é um labirinto Se vocês se perderem Nunca mais vão ver a superfície de novo Que, então a gente ficaria preso aqui pra sempre debaixo da terra É, esquece Vamos colar nesse cara É, tenho certeza que é melhor Certo, vamos lá Eu acho que a gente precisa mesmo Olha lá Tchau Tchau Amém. Amém. Nossa segurança. Olha lá, mais uma resposta B. Se a gente correr pra salvar ela e for pego, isso não vai ajudar ninguém. Talvez seja melhor priorizar a nossa própria segurança. Acho que a gente tem tempo pra isso. É, o Kaito tem razão. Além do mais, os inimigos já abarrotaram esse lugar numa hora dessas. Não tem lugar seguro. Bom, não mais. Por favor, Takuma. Eu não quero simplesmente abandonar a Miu. Ela deve estar apavorada uma hora dessas. É bom salvar ela. É bom salvar ela. Entendi. Não tem urgência. Não deu um passo maior que do que a perna. Ele já é. Agora fica de tarde e volta no parque. Agora fica na caçada besta sendo que ela tá dentro da buceta do baú, né? Filha da puta. Beleza. Agatou a mão sozinha no parque. Agatou a mão sozinha no parque. Vamos ver quem que vem nessa sombra. Ah, não burro. Emocional, né? Tu é um cara emocional, tá ligado? Tu coloca o teu na reta. Tu não é muito de pensar nos outros. Tu pensa em você primeiro. Se você tá puto, você vai. Se você tá com medo, você fica com medo, tá ligado? Se você cagou pra pessoa, você cagou pra pessoa, tá ligado? Não diria nem ser burro. Você fica mais parecido com o Shuji, tá ligado? De certa forma. O que não é uma coisa positiva de se comparar, né? De certa forma também. Que não é? O que é isso? Ah, vocês vão correr mesmo? Sério? Tá bom Nossa, quase pega, hein Não, não, não Não, não Não, não, não Vai tomar no seu cu, mera mão de leve É, o próximo capítulo a gente pode ser ira com gosto Que vai dar gosto de ser, né O próximo capítulo vai dar gosto de escolher as opções da ira O próximo capítulo vai dar gosto de escolher as opções da ira Não Aquele código lá ainda não deu em nada não Então, de onde que é esse vídeo? É fora do Brasil, por acaso? Tá bom Ah, ele é nacional? Ah, então os caras só não mandou, se for o caso Eu vi Só que eu acho que o frete dele é só pra lugares específicos E outra coisa, eu não tenho a grana Se eu tivesse a grana na hora, mas eu vi Ah lá, então Foi o que eu pensei, nem enviar ainda Quando bater, porque enviou Aí talvez atualize Mas se é nacional, uma hora vai bater lá É que eu pensei que fosse internacional The King of Fighters XV tá 130 a mídia física na submarina Tá 130 Barato, bem barato Agora no anúncio do xingão Se eu tivesse a grana sobrando, era a hora Gassimons Vai lá Tá no hard? Não Não tem nem porque eu tinha colocado no hard, né? Os bichos estão tunados, mesmo no hard Eu vou matar eles rápido Pra testar o hard mesmo O ideal seria eu fazer um save do zero Sem ser new game mais Aí dá pra testar o hard mais eficiente De maneira melhor Que eu vou fazer isso depois É, na parte dos Kenzoku já fica mais complicado É, é o que eu tô pensando Tô pensando nisso também Tô pensando nisso Tô pensando nisso O que é isso? Ah, não vai ter nada diferente agora Agora é só ir direto pro objetivo mesmo Acho que não tem ninguém aqui, Takuma Beleza 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 Ah lá Peguei a resposta liquidária mesmo O que? Acho que nunca pensei isso de ninguém na minha família Não é tão esquisito, né? Não é porque é família que vocês não podem atormentar um ao outro É, pode ser Quer dizer, você ouviu a mil antes, né? Ela disse que me odeia e que eu sou um saco Talvez eu e ela nos suportemos Mas vocês não são que nem eu e meu irmão Na verdade eu tenho inveja de vocês dois Enfim Bom, pelo menos subir com o Shuji ali É, dá pra ir direto ao invés de eu ficar perdendo tempo com essas porcariazinhas aqui, né? Vou conversar com eles no caminho Ah é, cada um vai me dar um item, né? Ah, aqui não vai ter nada Aqui é só ele mesmo Ele o item que ele vai me dar Ah, aqui não vai ter nada Pelo menos por não precisar ler É rapidinho agora de fazer o evento Coxinha de frango Coxinha de frango Coxinha de frango Pronto, achou? Tá, 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 tá Não sei dos perigos daqui Tá tudo firmeza Só até se tomar no cu, seu filho da puta Tá tudo firmeza até você se fuder As merda acontecendo Bora Agora vê o Garurumon e companhia Vamos embora socar os dois agora Já era pra você Que eu acho que eu acho que não é Não me lembro de aqui ser coisa de rota Ou será que o Garurumon e companhia de frango Que eu acho que o Garurumon e companhia de frango Que eu acho que é isso que eu queria ouvir, manda ver Só vamos Só vamos Aí agora vem Xelmon Bora Xelmon O Garurumon Tem que matar todo mundo Beleza Foda que o Balu tá na frente Mas acho que ela vai tomar também Toma Toma Pô, para de aparecer bicho Não pegou por um slot Não pegou por um slot Bora Tu vai peitar isso aqui agora Garurumon Hit kill Caralho Pior que não foi Hit kill Mas bati bem Não tem como Meter a cruz nos dois Vai ter que ser um só O Up Moon ali De revesguei ali Só para ganhar o XP Vai lá Irmão Erou Morreu Seis Vai ter que matar Os dois Os dois Amor Amor Tem a Alguém Amor Esra Tereza Tereza O Eu devia ter jogado lá na frente, então. Não pega ainda. Garuromon vai de base primeiro. Beleza. Caralho, acertou bem. Três turnos. Até que durou bem ainda, para três turnos. Adeus, irmão. Eu vou te abençoar, não é um pouco de força. Não é um pouco de força. Ganhar, meu irmão. Corre de novo. Vamos acabar com ele. Eu acho que vamos acabar com ele é... Resposta da rota ira, mas vambora. É. Quando encontrarmos Garuromon e seus aliados de novo, vamos acabar com eles. Não acho que você está sendo otimista demais. Não, com certeza não. Se trabalharmos juntos, ficaremos bem. Caralho. Isso não é muito coeficiente vindo de você. Você é o que mais atrasa a gente. Isso que eu estou... E no melhor que eu posso com o Shuji. Ainda está 17, essa desgraça ainda. Mas quer saber? Eu realmente estou me sentindo mais otimista agora. Que razão você tem para dizer isso? Não é nada, mas... O Takuma diz que eu estou me sentindo mais otimista agora. Nada específico. Mas ouvir o Takuma dizer isso me convence que é verdade. Assim, faz sentido. Deve ser por causa da carisma natural do Takuma. Fio, eu vou levar a galera a merda, mas vocês vão sorrindo comigo. Eu não esperava que alguém fosse dizer isso. Mas vamos nessa então. É muito importante se manter otimista. Pelo menos é melhor do que desanimar. É, talvez. É óbvio, Kat, que você vai concordar. Tu é o cara da ação? É estranho, mas dizer isso em voz alta me fez acreditar que talvez a gente consiga. Aí é GG. Beleza. Aí ele conta da história. Rapta as crianças. Dá merda pra caralho. Lendas que se talvez vender a gente volte para o mundo nosso. O fio da esperança. De nós poder voltar. Perguntar pra eles. Ah, pior que eu realmente dei perguntar pra eles. Eu dei a da... A da ira da última vez que eu joguei. Eu dei a opção de perguntar pra eles. A chavinha. Voltando pra escola. E é isso aí. Capítulo 4 praticamente encerrado. Ei, que seis dois estão fazendo? Ah, é o Caito Dracmon. Tinha vindo outro personagem falar comigo aqui da outra vez? Porque não pulou. Provavelmente. Talvez porque eu fiz algumas escolhas diferentes. Ah, é a Rota. Agora ficou claro. Não tem nada a ver com afinidade. Quem fala com você em finais de evento. Sim, a Rota. Aqui foi o Caito. Mas por que que agora não tá pulando na minha? Não foi o Caito. Será que eu não tinha afinidade bastante com ele? Enfim. É o que eu falei. Agora eu tenho, né? Afinidade com ele. E aí? Tem alguma coisa cheirando bem. É mesmo. Tem razão. É que eu fiquei com fome. Foi o que me acordou. Se levantou pra fazer um lanche. Não, deixa a Oi te pegar. É, ficar quieto, beleza? Ela é muito intensa quando fica brava. É verdade. E aí, como a Miu tá? Ela dormiu logo depois que voltamos. Sim, ela não tá machucada nem nada. Então não acho que tem algo errado, mas... Por tudo que ela falou sobre aquele parque ter sido divertido e como ela queria... Ficar lá com todo mundo. Ficar sozinha deve ter sido estressante. É, tô feliz de verdade que achamos ela. Ei, obrigado por tudo. Hein? É que sinto que eu me apoiei muito em vocês hoje. O que é isso? Kait sendo aberto e sincero sobre seus sentimentos pela primeira vez? É bem difícil de acreditar. Cala a boca, vocês dois. Mas sério, acho que a gente não teria encontrado ela se não fosse por você, Takuma. Então obrigado. Ah, qual é? Você nos ajudou tanto quanto nós ajudamos você. E vamos contar com você amanhã. Ah. Então deixa comigo. E comigo, não me deixe de fora. Eu também, eu também. Certo, vou contar com vocês dois. Bom, é melhor eu ir dormir. Amanhã vai ser puxado. É mesmo. Temos que descansar. Interessante. Eu tô virando mais best bro do Kaito nessa rota, por motivos óbvios, né? Mas ele tá bem mais brotheragem comigo. Espera até chegar na parte que vai parar e eu salvo e paro. Tá bem mais brotheragem. Ó, o pau quebrando de novo. Pra variar. Ir pra base inimiga. É a resposta da minha rota. Eu tô com o Minoru e o Kaito. Temos que ir à base do inimigo. Agora sim. Falou e disse. Mas então vamos acabar tendo que lutar, né? Não tem uma forma específica? Sei que a gente corre risco de ser atacado. Mas corremos o mesmo risco ficando aqui. Além disso, não vamos lá pra brigar. Só pra conversar. Se der ruim, podemos fugir. Realmente, se chegar a isso, abrir uma rota de fuga será fácil pra nós. Ah, entendi. Bem, se esse é o caso, não deve ser tão perigoso, né? E aí, taca o pau de novo. E agora chegou o free time. Ok, chegamos ao free time. E aqui é onde eu paro por hoje. Que deu pra fazer coisa bagarai, inclusive. Chegamos no capítulo 5 da rota da ira. Depois de zerar o Harmony. Rendeu bem. Tá ligado? Rendeu bem pra caralho. Acho que isso vai dar basicamente a divisão pra duas lives, né? Até eu zerar a Harmony. E depois o início da rota ira, né? Que aí vai ficar bonitinho lá. Separadinho. A gente vê as diferenças, né? E tudo mais. Por hora tá legal. Realmente, eu imaginei. Como eu já imaginava, né? Na verdade, de novel. Quando a interação relacionada à história mesmo, a interação não muda tanto. É mais falas na hora da parte táticos, né? Entre os Digimons e a galera. E relação com alguns personagens vão se aproximar de você, né? Mais pela questão de alinhamento da rota. E o jeito que você interage com os outros, né? Que é a maior mudança, né? Em algumas escolhas. Mas é interessante notar que são nuances, né? Mas as nuances são pra realmente fazer as decisões lá. Mesmo que às vezes você dê uma opinião e tipo, o caminho já tá pré-definido. Muda como os outros vão te enxergar, né? Então é bacana, é bacana assim. Principalmente porque define um monte de coisa a ver com táticos, né? Não só pela questão de história. Não é aquela mudança. Tipo, você faz uma mudança do caralho no script. Como eu já imaginava. Mas são coisas interessantes. É uma parada de novel realmente de introdução. É uma novel bem gostosa. De consumir. Por quem não é acostumado por novel, né? Pra começar a ter isso aí. Porque se também mudasse um monte de coisa. É complexidade pra caralho. O novato em novel ficaria perdidaço. Então é uma... Eu acho que é uma... Pra quem tem a paciência de abraçar, né? Uma novel, entrar no gênero. Apesar do jogo de fato, que nem eu falei, tá caro. Eu acho que é uma boa. É uma boa nova introdutória. Então é isso, gente. Valeu aí. A gente fez o final, que nem eu falei. Agora vamos focando aqui em terminar a rota da ira. Se der bom, né? Porque vai ter bastante coisinha. Acho que vai mudar em alguns momentos. É... Mas... Dando bom aí, a gente se mantém. E talvez acabe amanhã essa rota da ira aqui, beleza? Talvez. Acabando amanhã, então... Mais um final a gente vê, beleza? Senão a gente foca em jogar bastante. Chegar pelo menos perto de terminar ela, tá? Então mais uma vez, graças a presença de todos vocês. Obrigado a galera aí que assistiu tanto pelo YouTube, quanto pela Twitch. Galera que doou. Galera que ajudou. Deu feedback. E é nóis, gente. Nos vemos então na próxima live. Próxima parte, no caso, que a gente vai vendo em off. Ok? Obrigadão. Até mais, gente. Fui!